Olá, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord. Deixo domingo, hoje é dia 23 de abril de 2023. Que bom ter a sua companhia. Agora você fica por dentro das notícias do campo e olha só o que a gente preparou pra você. Um alerta, quem não descartar corretamente embalagens de agrotóxicos vai sentir a punição no bolso. Quase 120 municípios goianos vão ter que vacinar o rebanho contra a raiva. Um festival em que a mandioca é a estrela e está agitando Bela Vista de Goiás. E ainda, hoje domingo, você já sabe, né? Tem receita de mocotó e o som é do cantor Arlon Victor. Mas isso é bom pra aprender, quem não dá amor pede pra sofrer. Eu vou viver pra sentir pena e não merecer você. Aô, animou aí, né? Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. O descaixe correto de embalagens de agrotóxicos é tão sério que quem não faz isso da forma correta pode levar uma multa, que em alguns casos chega até 50 mil reais. Quem vai contar e explicar pra gente é o Léo Gonçalves. A legislação é rígida em relação à acomodação de galões de defensivos agrícolas, como os agrotóxicos. Na loja agropecuária, esses produtos tóxicos não podem ficar à mostra, não. Eles são guardados em um ambiente separado, distante da parede e em cima de paletes, e podem ser armazenados em pilhas de no máximo 3 galões. Além disso, placas ficam à mostra para orientar quem for manusear os produtos. Os rótulos já avisam sobre os perigos. Um verde menos tóxico, aí tem azul, amarelo e vermelho é o mais tóxico, né? O comprador, ele já sabe, no momento da compra, o local mais próximo em que ele deve fazer esse descarte correto, e não com uma embalagem dessa, já que não pode ser descartada no meio ambiente? A maioria sim. Mas aquelas pessoas que não têm um hábito tão grande de comprar defensivos, esses a gente tem que ter um cuidado maior e explicar bem aonde tem que fazer o descarte. Mas também, quando a pessoa compra um defensivo, ela recebe um receituário agronômico, e está bem explicado no receituário agronômico aonde ela tem que fazer esse descarte. Essa questão é tão séria que, recentemente, a Agrodefesa de Goiás apreendeu um caminhão carregado com embalagens vazias de agrotóxicos. Segundo os agentes de defesa agropecuária, o dono do veículo atuava em municípios do sul do estado, como Piracanjuba, Morrinhos e Goiatuba. No momento da apreensão, eram transportadas dezenas de embalagens, muitas preservadas e outras contaminadas, impróprias para reciclagem. O recolhimento e o transporte eram irregulares. Isso coloca em risco a saúde de pessoas e animais, além de ser um perigo ao meio ambiente. O risco vai desde a contaminação do meio ambiente, assim como comprometer a saúde das pessoas. Esses locais que recebem essas embalagens e não são credenciados, às vezes, eles não estão aptos. Então, ali pode haver fonte de contaminação do solo, lençol, mananciais de água. E também a gente tem contaminação da vida das pessoas. Desde o funcionário, que naquele local ele não tem instrução para fazer o manuseio daquele produto, ele não tem equipamento de proteção individual para fazer aquele manuseio. E, por fim, a gente tem ainda aquele que é o maior risco. Essas embalagens, elas não passam por uma triagem, em que é feito, por exemplo, para verificar se foi feita a tripse lavagem ou não, e ela é misturada com plásticos comuns. Na hora de usar defensivos, todo produtor rural tem uma série de responsabilidades, e uma delas é dar o destino correto às embalagens vazias. Quando descartadas de qualquer jeito, elas viram um problema para o meio ambiente e para a nossa saúde. Por isso, o produtor é sempre orientado que, após fazer o uso do produto, o recipiente precisa passar pela tríplice lavagem e ser guardado em um local seguro dentro da propriedade. Uma única embalagem de agrotóxico pode levar até 500 anos para se decompor. E a reciclagem ajuda na conservação do solo, na qualidade da água e na proteção da fauna e da flora. Tudo isso influencia na preservação do meio ambiente. A devolução das embalagens deve acontecer nas unidades do sistema Campo Limpo. Com o descarte correto, o material pode ser reciclado. De acordo com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IPEV, no ano passado, 52.500 toneladas de embalagens receberam o destino correto. Ou seja, foram entregues em mais de 400 postos ou unidades de recebimento credenciados e espalhados pelo Brasil. 92% do total foi para a reciclagem e 8% precisaram ser incinerados. Agora, quem não dá o destino correto ou faz o transporte e destinação indevida, pode ser pego pela fiscalização da agrodefesa e ser multado. O uso indevido, a destinação indevida de embalagens de agrotóxico, ela pode culminar numa sanção que varia de multa de mil até 50 mil reais, além das outras punições, seja na esfera civil ou criminal. A gente tem que ter punição, porque tem que ter o descarte regular desse tipo de material, até porque a gente sabe do dano que alguns podem gerar, tanto para a saúde do ser humano como um todo, quanto para o meio ambiente. Então, só quando dói no bolso que as pessoas aprendem. Então, tem que ter mesmo uma multa severa, na verdade, uma pena mais severa para o pessoal aprender. Agora, alerta aos pecuaristas. Quase 120 municípios goianos vão ter que vacinar o rebanho contra a raiva. A continuação da obrigatoriedade é por conta do risco da doença em algumas partes do Estado. A vacinação contra a raiva está prevista para acontecer no mês que vem, mas já tem pecuarista em Rio Verde se preparando para vacinar o rebanho contra a doença. A intenção nossa de vacinação, ela já vem programada há algum tempo, porque isso já vem sendo exigido pela agrodefesa durante alguns anos, né? Então, essas cidades que saíram podem ter mudado algum planejamento, mas para nós que mantemos a vacinação em dia, sempre preocupamos com isso. Às vezes não é uma coisa muito incidente, mas a vacina por precaução nunca é demais. Os pecuaristas precisam ficar em alerta, apesar da vacinação contra a febre aftosa ter sido suspensa a partir desse ano em Goiás, a vacinação contra a raiva ainda continua em 119 municípios que apresentam risco da doença. Rio Verde, Santa Helena, Mineiros, Chapadão do Céu, municípios vizinhos aqui da nossa região estão nessa lista. A doença transmitida é pelo morcego contaminado, mas nenhum caso na nossa região foi registrado nos últimos anos. No mês de maio, todos os animais bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e caprinos de todas as idades, criados em municípios classificados como risco, deverão ser vacinados contra a raiva. Já no mês de novembro, também será obrigatória vacina em animais das mesmas espécies, mas com idade entre 0 e 12 meses. Baseado em estudos da nossa equipe técnica, também baseado nos relatos que nós temos aí de acometimento de animais, casos positivos na região e informações sobre animais que estão sofrendo injúrias por parte do morcego nas suas regiões. Então, não quer dizer que é um animal que está sendo acometido por uma injúria por um morcego que vai passar a doença, porque se o morcego não estiver contaminado, não tem transmissão de doença. Mas, assim, são todos fatores que a gente usa em conta para poder elencar e mensurar uma área de maior ou menor potencial de risco para a raiva. Além do que, o próprio relevo natural das regiões serve como subsídio para que a gente consiga ter uma noção aí de locais de esconderijo, naturais aí para o morcego. E, então, a gente faz esse levantamento colocando áreas de maior ou menor risco. Então, a gente teve uma modificação nessa listagem, baixou um pouquinho, a gente teve algumas inclusões e saídas e, assim, a gente vai fazer agora essas etapas de vacinação. Nessa loja agropecuária, as doses da vacina contra a raiva já estão sendo vendidas, mas a procura ainda está baixa. Sim, ainda está baixa, porque o pessoal ainda está esperando mais para a campanha de maio, né? Igual como antes a campanha de aftose era em maio. Então, o pessoal está deixando mais para maio mesmo, para fazer a compra dessa vacina de raiva, né? Além da vacinação, o pecuarista precisa também enviar a declaração pelo site da Agrodefesa. Mesmo nas regiões que não têm risco, o pecuarista pode fazer a imunização dos animais. A Agrodefesa alerta que todas as lojas agropecuárias estão autorizadas a fazer a venda. É, todo cuidado é pouco, como disse na reportagem, até mesmo nos locais que não são considerados áreas de risco. E ainda sobre esse assunto, um criador de gado mineiro foi diagnosticado com raiva humana. Ele tem 60 anos, mora em Minas, mas está internado num hospital em estado grave, no Espírito Santo. O criador teve contato com o bezerro infectado. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo, depois do resultado das análises clínicas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Já a Secretaria de Saúde de Minas Gerais trata o caso como suspeito e aguarda o processamento das amostras coletadas para exames pelo laboratório considerado como referência nacional para raiva. Então, ainda é tratado pela Secretaria como caso suspeito, claro, que você vai acompanhar as notícias aqui no AgroRecord. Agora, vamos às notícias do agronegócio e começamos com a nova linha de crédito anunciada pelo BNDES e o Ministério da Agricultura. A linha de financiamento rural em dólar é destinada a produtores rurais que tenham receitas ou contratos na moeda americana. O valor disponibilizado inicialmente é de R$ 2 bilhões e a taxa de juros será de 7,59% ao ano, mais a variação cambial. O crédito é para a compra de máquinas e equipamentos de fabricação nacional com o objetivo de aumentar a mecanização, renovar ou atualizar a tecnologia da frota de tratores e colheitadeiras agrícolas. Números de exportação de banana para o Mercosul desapontam o produtor. As exportações brasileiras da fruta não têm tido bons números desde o início do ano. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o volume enviado foi de 18 mil toneladas entre janeiro e março, uma queda de 26% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os motivos para isso são a baixa oferta nacional da fruta e crises financeiras nos principais países consumidores do Mercosul. Goiás deve responder por quase um terço da produção brasileira de tomate. Com uma produção estimada em 1,3 milhão de toneladas, o Estado deve ser responsável por mais de 32% do volume total do fruto a ser produzido este ano no Brasil. O IBGE calcula que a produção goiana vai aumentar 11,6% este ano, percentual superior à média nacional. O rendimento médio deve chegar a quase 94 toneladas por hectare. E o sétimo levantamento da safra de grãos 2022-2023 da Conab revisou para cima a projeção da safra goiana de grãos. O último levantamento, divulgado em março, apontava uma produção total de 31,7 milhões de toneladas. A nova estimativa é de 32 milhões, o que representa crescimento de 11% em relação ao volume colhido no ciclo anterior. Ainda segundo a Conab, a produção goiana de milho deve atingir 12,5 milhões de toneladas. Já a projeção para a soja passou de negativa para positiva. Em março, a estimativa era de recuo de 0,6% na produção. Agora é de aumento de 1,4%, chegando a 17,6 milhões de toneladas. Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás lançou um novo curso de análise e classificação de grãos de feijão e sorgo. O Fernando Witt, que é coordenador técnico do Senar Goiás, veio aqui explicar para a gente a importância dessa qualificação para o mercado e também para a empregabilidade. Primeiro, Fernando, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui com a gente, principalmente para falar de um assunto como esse, né? Qual o objetivo de fazer essa qualificação, essa classificação dos grãos? Bom, nós temos aqui no mercado de trabalho bastante procura por essa atividade. O feijão é muito destinado à alimentação humana, é um dos principais produtos na mesa do brasileiro. O sorgo, ele tem, a principal ação dele é o destino para os animais, né? A alimentação animal. Inclusive, o estado de Goiás é um dos principais produtores do Brasil de sorgo. Mais de 30% do sorgo que é produzido no Brasil é produzido no nosso estado. Então, esse treinamento, ele preconiza toda a parte de classificação de grãos, a amostragem, como se faz a amostragem, como se faz a diferenciação entre os tipos de grãos, a qualidade do grão, o teor de umidade na semente, tudo isso de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. Pois é, agora, Fernando, esse curso do Senar Goiás é uma oportunidade de trabalho em quais locais? Por exemplo, tem muita demanda por essa classificação? Porque você tem um grão também com muito mais qualidade no mercado. Sim, sim, tem muita demanda. O profissional, ele pode trabalhar como classificador, tanto dentro da fazenda, junto ao produtor rural, como em armazéns, na parte de beneficiamento também de sementes, em cooperativas agrícolas, em empresas prestadoras de serviço na classificação de grãos. Tudo isso, o profissional pode trabalhar em qualquer área, em qualquer região do Estado e mesmo do Brasil, porque os treinamentos do Senar, eles são reconhecidos em todo o território nacional e são aprovados pelo MEC. Agora, Fernando, a gente estava vendo aí imagens da primeira turma de Formosa. Fala para a gente um pouquinho do conteúdo que é repassado para os alunos e como que o pessoal faz para se inscrever. Bom, os interessados, eles devem sempre procurar o sindicato rural do município que ele está inserido. O treinamento, ele aborda desde a amostragem, como se faz uma amostragem utilizando o calador, calador para carga a granel, carne sacada, calador pneumático, a quantidade de amostras que devem ser realizadas em função do tamanho da carga, a homogeneização, o quarteamento, o cálculo do teor de umidade, do teor de impurezas, passando, inclusive, por conteúdos transversais que a gente fala, que são apresentados em todos os treinamentos do Senar, que são a parte de ética e cidadania, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente. Então, tudo isso é abordado também de forma muito prática, porque os participantes do Senar, eles aprendem a fazer fazendo. É isso aí, gente. Mais informações, tem o telefone aí na sua tela, tem o site do Senar. Fernando, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Sucesso sempre aí. Obrigado. Um pulso maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar muita gente no mercado de trabalho. Sim, obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, primeiro intervalinho do AgroRecord não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar que produtores goianos estão de olho no aumento do consumo de cafés especiais. E ainda tem goiano na lista dos mais influentes do agronegócio brasileiro. É já, já. Voltamos com o AgroRecord deste domingo, um domingo pós-feriado, né? E aí, como foi o seu feriado? Está curtindo ainda a preguiça? Está aí em casa acompanhando a gente? Só quero reforçar que você pode participar com a gente sempre. O telefone está aí na sua tela. Manda a sua foto, manda aí a receitinha que você faz no domingo, manda também se tiver algum problema com plantação, aí no seu quintal, enfim, na fazenda, no sítio, onde for, viu? O importante é você participar, porque o Agro é feito para você. O empresário Otavinho Laje está na lista dos mais influentes do agronegócio brasileiro. Otávio Laje, de Siqueira Filho, comanda o aglomerado de empresas da família Laje, com sede em Goianésia. O prêmio destaca as pessoas que mais exerceram influência no ano passado. A escolha é por meio de votação aberta e pesquisa de mercado. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. E parabéns aí, né? Temos Goiano na lista dos mais influentes. Não poderia ser diferente, né, gente? Já que Goiás representa o agronegócio também, né? É um estado que, na verdade, pulsa o campo, pulsa o agronegócio. Parabéns. E chegou a hora de mostrar as oportunidades de cursos totalmente de graça. Já pega o papel, a caneta, o celular. Vamos anotar? Já pensou você fazer parte do agronegócio também? Vamos lá para os cursos que estão aqui na nossa tela. Em Nova Veneza está sendo oferecido o curso de Operação e Manutenção de Roçadeira. Olha só, o período é de 27 de abril a 28. Informações por esse telefone aí da FAEG que aparece na sua tela. Tem mais curso, mais oportunidade. Dessa vez é de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, que acontece em Goianésia, de 27 a 29 de abril. Informações no Sindicato Rural de Goianésia e o telefone também está aí na sua tela. Tem mais oportunidade, dessa vez em Silvânia. Operação e Manutenção de pá carregadeira do dia 11 de maio ao dia 13. Informações no Sindicato Rural da Cidade. O telefone é aí, 62-33-3213-29. E para outras informações de outros cursos também é só acessar esse site, o faeg.com.br.senal. O site está aí na sua tela aqui lá. Tem um monte de oportunidade. Você vai lá e agarra uma, tá? Cafés especiais caem no gosto do público, ainda mais, cada dia, né? Porque quem que não gosta de um cafezinho? E como o produtor goiano é muito esperto, tem gente já de olho, porque aumentou a produção focada em cafés de nível elevado, para atender aquele público mais exigente. A fazenda da família Zancanaro fica no município de Cristalina. A imensidão de pés de café hoje busca mais qualidade do que quantidade. Uma história que começou em 2010 e ganhou outra vertente em 2015, por causa do crescimento do consumo de cafés especiais, puros, somente o grão. Hoje a fazenda produz em torno de 45 mil sacas há anos, e 70% dessa produção é de café de qualidade, de café especial. Café especial a gente avalia ele dentro de 10 atributos, como acidez, corpo, doçura, e esse café tem que atingir a nota mínima de 80 pontos. O café puro, especial, produzido no Cerrado, como o que o Robert está coando, já ganhou o mundo. A gente é a primeira fazenda a exportar café direto do Goiás. A gente já exportou para Dubai, Japão, China, dentre outros países. Recentemente também foi um café para Dubai, a gente atende microtorrefação, e atende outras traders que exportam café também, nosso levando o nome de Goiás. Mas Gidiel é um dos primeiros baristas de Goiânia especialista em fazer tipos variados de café, e percebe o crescimento das bebidas especiais e cafeterias no estado. O que influencia no café especial também é a torrefação. Quando você vê um café torrado, ele é mais marronzinho, já o tradicional de casa, ele é um pouco mais escuro, na verdade ele é praticamente queimado, né? Então você não sente essas nuances do café. Quando você pega um café especial, torra ele, você consegue manter açúcares, o cítrico dele, você consegue manter os aromas, você consegue com uma específica torra, né? No caso, como eu também sou mestre de torra, então tem tudo isso para um café especial. Hoje, ele nos mostra a técnica do Latkoff, a arte de desenhar na bebida. Merece até um brinde. As pessoas estão conhecendo o café especial, como é produzido, colhido, tudo, e eu que estou, desde essa época que eu vi isso crescer, isso é muita satisfação, saber que o goiano toma muito café e hoje já estou muito interessado nessa parte de cafés especiais. Tem os cafés puros, os gourmets, como esse, com caramelo de café, um creme com uma cara e um sabor maravilhosos. Então, agora vamos ver esse aqui com caramelo de café, uma proposta mais gourmetizada. Esse aqui já tem açúcar, para quem gosta dos bem docinhos, é uma ótima pedida. Esse evento, que reuniu produtores de café, baristas, cafeterias, empresas que vendem equipamentos e principalmente degustadores, veio para mostrar que café especial está se popularizando. O café, ele consegue ser uma bebida complexa, né? Quebrar paradigmas de um café que não precisa ser preto e não precisa ser amargo. O café tem uma natureza muito complexa de aromas e sabores, podendo ter notas sensoriais naturais do próprio fruto, notas de especiarias, notas frutadas, notas de chocolate, nozes, tudo isso do próprio grão. Não é só em Goiânia, tem muito interior que vai fazendo a diferença com cafeterias especiais. Então, não são lanchonetes, são cafeterias que trabalham grãos puros, que são tidos como grãos especiais, que tem uma cafeicultura muito particular para chegar no fruto que precisa ser, depois, disseminado como café. De acordo com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, em 2023, o Estado deve plantar cerca de 7,2 mil hectares de café, produzindo 233 mil sacas. A produção por aqui, atualmente, é considerada pequena, em torno de 0,4% da produção nacional. Mas, a julgar pelo crescimento do mercado, o cenário pode mudar. E essa cultura, voltar a ter mais áreas ocupadas. Quem gosta de um cafezinho, agradece. O cafezinho vai bem, qualquer dia, qualquer hora? Sim, com certeza. Com certeza. Qualquer dia e qualquer hora. Quem não gosta de um cafezinho, né, gente? Cafezinho faz parte de tantas histórias, tantas confraternizações. Quantas vezes você já chegou na casa de uma tia, de uma avó, tem um cafezinho aí, com um bolinho, com um pãozinho de queijo. E essa matéria também mostra a qualidade da produção aqui do nosso Estado, que vem ganhando uma força tremenda. Como a gente falou no início, o produtor goiano é muito esperto, é visionário, e já está focando nesse público, realmente, que é apaixonado por café e quer experimentar novos sabores, sabores que o café pode, inclusive, oferecer. Que coisa boa, espetacular, e que cresça mais ainda, porque eu tenho certeza que público não vai faltar para o bom e velho cafezinho, né? Quentinho, gostoso, quem ainda não gosta de um café? Bom, vamos para o intervalo, então? Tomar um cafezinho, acordar direitinho nesse domingo pós-feriado? Daqui a pouco a gente vai falar do Festival da Mandioca, que agita a bela vista de Goiás. E claro, né, gente, tem receitinha. Você aí gosta de mocotó? Hein? A gente vai te ensinar a fazer um mocotó hoje, especial. E quando tem receita, tem música boa. É melhor pensar direito Já se sabe que tudo não é perfeito Com calma se conserta alguns defeitos Não pensou, sempre andou Provar, sempre mandou De volta com o AgroRecord Ó, deixa eu dar um recadinho pra você que tá acompanhando a gente no YouTube Você pode rever todas as reportagens aqui do AgroRecord Depois, inclusive, a receita pegar o passo a passo lá da receita no YouTube E eu já aproveito pra agradecer o carinho, as mensagens que o pessoal deixa pra gente ter uma audiência enorme no YouTube também E assim que você assiste agora o programa, logo, daqui a pouquinho, uma horinha, duas horinhas O programa inteiro, na íntegra, já está disponível no YouTube Aí você pode compartilhar com os amigos, com a família E aprender passo a passo dessa receita, viu? Obrigada Continua deixando as mensagens lá, que a gente lê com todo carinho E agradecendo também a sua companhia que tá aí, do outro lado, assistindo a gente aqui, o AgroRecord Em Bela Vista de Goiás, o Festival da Mandioca está agitando o município O evento começou na sexta e termina hoje Além de muita animação e muita competição Os produtores rurais puderam aproveitar cursos e palestras, oficinas gastronômicas e apresentações musicais Quem mostra todo o detalhe é a Camila Rodrigues Essa é a raiz do Brasil Que beleza! A mandioca! O tremão! Representa o país pro mundo e tem vários nomes Aipim, Maniva, Macaxeira Nativa da Amazônia, ela era cultivada pelos indígenas Muito antes da chegada dos portugueses E hoje está presente em mais de 100 países A mandioca faz parte da nossa história e da nossa cultura E nada melhor do que falar dessa raiz no município que é o maior produtor de mandioca de Goiás A Centenária Vela Vista, que fica a 60 quilômetros de Goiânia Aqui, bem na região do Cará, a mandioca sustenta muitas famílias Uma menina assim bem nova Comecei a ajudar meus pais E foi Até que eu consegui chegar na hora de aposentar Me ajudou muito a fazer saúde do polvilho Aposentei e continuo até hoje fazendo polvilho São 3 mil produtores rurais de várias culturas Parte deles que vivem da lavoura da mandioca A mandioca gera emprego, gera renda, fixa o homem no campo A mandioca é brasileira e eu estava falando para a dona Gracinha É conhecida de aipim, macaxeira, mas rainha do Brasil e pão dos pobres Porque é uma rama simples, barata, que dá em qualquer lugar, que tem um alto sabor nutritivo O município promoveu neste mês de abril a primeira edição do festival da mandioca Na programação, muito conhecimento, com palestras sobre o cenário desse alimento no estado e no país Aprimoramento de técnicas e cursos de capacitação Os produtores rurais podem procurar o sindicato rural para pedir esse curso para a região deles E nesse curso eles vão aprender sobre as técnicas de cultivo da mandioca Vão aprender sobre as cultivares que são disponibilizadas O manejo, como os tratos culturais, aração, gradagem do solo, correção do solo, adubação Manejo de pragas e doenças, além da parte de comercialização da cultura da mandioca Além do SENAR, pesquisadores da Embrapa também levaram informações sobre o melhoramento genético e a variedade dessa raiz O trabalho técnico e científico trouxe para essa área mais de 50 tipos de mandioca Temos aí vários clones e o diferencial deles, que eles são mais produtivos do que a IAC 1289 Que é a variedade mais plantada nas condições do cerrado E também a altura da primeira ramificação Que vai contribuir para a maior facilidade do manejo E também no plantio comercial mecanizado O dia de campo não ficou só na teoria não, viu? Foi para a prática, numa competição de quem arrancava mais mandiocas primeiro Depois das eliminatórias e da semifinal, o grande vencedor foi o José Gabriel Mais rápido que uma máquina Será que tem técnica? Sou da família Cará, já faz acho que 16 anos que eu moro na região Então, bem dizer, eu treinei minha vida toda para isso, né? Eu não participei da competição, que é para não passar vergonha Mas foi me dada a missão de arrancar a mandioca aqui da terra E é claro que eu vou tentar cumprir Segura aqui para mim, por favor Vamos lá Mas arranquei, ó É assim que exibe o troféu Ficou ótimo Ai, beleza É melhor deixar esse trabalho para os profissionais do campo E teve mais uma competição Dessa vez de quem descascava uma caixa de mandiocas em menos tempo Na batalha dos finalistas, Dejair mostrou que domina o descascador Aqui é família, aqui é Cará, tem que perder para os Zotão, né? É nóis, né? Deve ser esse talento que deixa a região do Cará líder no ranking de produtividade do estado Bela Vista de Goiás hoje tem uma média de produtividade do dobro da média do estado Em função disso que hoje Bela Vista tem esse primeiro lugar no estado em produção Eles até já estão pleiteando Uma indicação geográfica Nós estamos com 80% desse processo já avançado na Gracinha Finalizando polvilho do Cará Só pode ser chamado polvilho do Cará se for produzido Na região do Cará, aqui em Bela Vista de Goiás Esse é um grande orgulho para nós Porque com certeza vai dar um destaque gigantesco Para a Bela Vista e para o estado de Goiás No Brasil e no mundo A mandioca sai da terra para virar farinha, polvilho, petisco, caldo, purê Incontáveis pratos e até bebidas Goiás tem uma cerveja feita com mandioca Foram 800 toneladas de mandioca só para a produção da cerveja de mandioca Então a gente está falando também em renda Aqui no festival a gente está falando em cultura E a produção da mandioca que sem dúvida nenhuma a diferença dela aqui em Bela Vista é grande Bela Vista aproveitou essa diversidade e também promoveu um festival gastronômico Não foi à toa que a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou a mandioca como o alimento do século XXI É uma raiz tão versátil que não é utilizada exclusivamente na alimentação A mandioca pode virar etanol, plásticos biodegradáveis, cosméticos, madeira compensada Ela também é utilizada na indústria têxtil e na produção, fabricação de ração animal Promovendo o que a gente chama de economia circular Nós vamos estar utilizando uma fonte de proteínas que já está ali na propriedade É menos gastos com combustível para ir buscar uma outra fonte de proteína É menos gastos em recursos financeiros É comida mais barata É maior rentabilidade para o produtor E a parte aérea, que é os ramos, as folhas Eles podem triturar esse material Fazer a produção de estilagem ou feno Para conservar e oferecer aos animais Isso é importante para a agricultura familiar Por ser um resíduo que seria descartado E ele aproveita para nutrir os animais Fonte de nutrientes e vitaminas, a mandioca promove riqueza social Essa raiz tipicamente brasileira e milenar É tradição, cultura, ganha pão e sacia a fome Um alimento brasileiro que está aí desde o descobrimento E hoje, Bela Vista tem tido a honra de levar o título de mandioqueira do Estado Gente, o povo é rápido, né? Para colher a mandioca, você viu ali Que bacana esse festival Teve competição, teve treinamento Teve curso, teve muita música e animação Não faltou, você viu aí, né? E claro, destacando a qualidade da produção da mandioca também Toda essa força que tem o Estado de Goiás, Bela Vista também Com a produção da mandioca e toda essa diversão Olha aí que rapidez Tem gente aí falando que colhe mandioca mais rápido Será? Jó Elson está falando aqui Será que ele colhe mandioca mais rápido que esse povo aí? Não sei não, hein? Só acredito vendo Agora, tem a hora mais maravilhosa Sabe por quê? Porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde E a dúvida de hoje é do Matias Ele mandou esse vídeo para a gente Mostrando uma infestação de caramujos Na plantação de mamão que ele tem Vamos ver o vídeo aí? Ele fala também aí? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa Não? Ó, ele pegando aí os caramujos Virou a praga nessa época agora E eles tomam conta de toda árvore Todo pé de fruta Pés de mamão, tá vendo? Mesmo pé Agora em cima, bem na flor em cima Olha aqui, ó Tá vendo como é que fica? Fica grudado, ó Viva, apaga isso Nossa, Matias está cheio mesmo E gente, mamão é uma coisa que a gente está podendo perder nada, né? Porque o mamão está caríssimo O mamão formosa, a peça ali Tá quase 20 reais Então realmente ele tem que cuidar dessa plantação E a gente foi atrás, claro, né? De saber o porquê dessa quantidade de caramujos Na plantação de mamão dele Quem vai responder pra você, Matias? É o Giovanni Pinheiro Vamos acompanhar O problema que você está tendo aí na cultura do mamão é com caramujos Normalmente, em épocas que você tem alta precipitação pulviométrica Tem a ocorrência do mesmo A forma de controle mais usual é quando você compra lesmicida E faz a aplicação em volta das plantas Normalmente vem granulado e tem que se atentar quando tiver o solo muito encharcado Pra não fazer a utilização do mesmo É esperar o solo secar um pouco Pra poder fazer a utilização em volta das plantas Obrigada, Giovanni, pela sua resposta Viu, Matias? A gente espera ter te ajudado Faz isso que ele falou Aplica ali pra evitar esses caramujos, né? Afinal de contas, o mamão tá caro Tá ouro O mamão tá ouro agora E se você também tem alguma dúvida aí Tem algum probleminha na sua plantação Mesmo que seja aquela plantação de apartamento Sabe que tomatinho cereja que não pegou Manda pra gente Que a gente vai atrás de uma resposta pra você, pra te ajudar E esse foi o nosso quadro Agro Responde Você já sabe, né? A hora da nossa receitinha E claro, quando tem receita, tem música sertaneja Hoje nós vamos aprender uma receita de Mocotó Com o cantor Arlon Victor Aô, Goiás! Eita, Domingão de Qualidade, gente! Já tô aqui, olha, de chapéu e tudo A caráter Porque hoje é dia de comida gostosa E também muita música boa com ele, Arlon Inclusive, gente, o cantor acabou de chegar Vem pra cá, Arlon! Coisa boa! E aí, Arlon, tudo jóia? Tudo jóia, Nath, tudo bem? Cheguei! Hoje tá com a promessa aí de muita música boa, comida de qualidade, é isso? Com certeza! Então vamos lá! Já veio aí no chapéu a caráter também, né? Já veio a caráter, no chapéu, tudo ok, graças a Deus! Gente, Domingão maravilhoso! Vamos lá que eu quero ouvir você cantar Que eu fiquei sabendo que sua voz parece de um cantor famoso Mas eu quero tirar a prova, vamos lá! Ah, isso é maravilha, né? Aparecer com o cantor famoso Melhor ainda pra carreira artística da gente Então vamos lá! Tá tudo bem, maravilha estar aqui com vocês! Gente, convidar vocês, então, vamos lá com a gente Pra cozinhar e também cantar, é claro! Bora lá, Arlon! E te ver tão feliz com o outro assim E esse cara aí fazendo tudo que eu não fiz Mas isso é bom pra aprender Quem não dá amor pede pra sofrer Eu vou viver pra sentir pena E não merecer você Oh, coisa boa! A gente já começa assim, na sofrência total, né Arlon Victor? Eita, sofrência! Verdade, viu? Oh, meu Deus do céu! Uma hora desce, soltar a garganta, não é fraco não, viu? Ô gente, a gente tá agora aqui No setor rural aqui de Santo Antônio do Descoberto Um local muito gostoso, inclusive A gente já passou aqui por Boi Tem também cavalo Você monta cavalo, né? Já mostrou pra gente que... Com certeza, com certeza Monta cavalo dos bravos Agora, Arlon, conta pra gente um pouco da sua história De onde que você veio Como que você chegou até aqui, né? É, na realidade eu nasci no Pernambuco, né? Condado, a cidade de Pacá, tá? O interior E vim pra Brasília, Sobradinho, com 17 anos Começando a cantar nos bares E graças a Deus estamos aí Com a agenda cheia hoje Só agradecendo a cada caminhada que damos E o estilo musical? É sempre esse sertanejo ali Que vai lá no fundo do coração? Ou canta outros tipos também de música? Sertanejo Mato sertanejo Mas a gente canta de tudo Na noitada tem que cantar de tudo Piseiro, forró, chote, pé de serra, ralcechas Né? Tem que cantar de tudo Forrózinho Forrózinho Com certeza E me conta um pouquinho Se... Como que foi, assim, o seu ingresso na música, né? Como que você ingressou na música? Porque a gente sabe que Geralmente Ou a pessoa ali se identifica desde criança Ou tem alguém na família Um amigo Que já é da música Que incentiva Como que foi que você falou É isso que eu quero pra minha vida? Desde os 10 anos Que eu me conheço 8 anos A gente já cantava lá Um amigo meu E nenhum Até hoje canta lá Em Condado de Pernambuco E eu acho que é de sangue Porque meu tio Ele tem uma escola lá De música, né? E... Eu acho que foi de sangue mesmo Porque Pra gostar de cantar assim E hoje tá vivendo da música Eu com certeza Puxei pro meu tio Ele tem uma escola de música Lá no Recife Condado de Pernambuco Ah, coisa boa Shows Quantos shows faço por semana? Agenda lotada, Jair? Graças a Deus A gente tá fazendo 5 a 6 shows por semana Aqui em Brasil e região Legal demais Agora Arlon Você tava me contando Que as suas músicas Você tem muitas músicas autorais Muitas músicas suas, né? Você trabalha ali também Em conjunto com alguns compositores Como que tá sendo A aceitação das suas músicas? Já tem muita música autoral Aí na boca do povo? Graças a Deus Tava sempre muito aceita, né? Inclusive essa que eu cantei Composição do meu amigo Rangel Do Kito Da dupla Riquinho Rangel Lá E uma das músicas Que eu fiz o clipe maravilhoso No Rio de Janeiro Depois vocês acessam lá Pena que eu não via Arlon Victor Tem um clipe que a gente fez Em Copacabana Muito bacana Tem mais uma música pra gente? Uma sua? Tem mais uma do Arlon Victor Aí composição do meu amigo Vino Xavier Que tá presente aqui Hoje ele vai fazer a comida pra nós Arô, Vitor Xavier Daqui a pouco eu quero ver você Com a mão na massa, hein? Mas enquanto isso Vamos aqui de mais música É melhor pensar direito Já se sabe que tudo não é perfeito Com calma se conserta alguns defeitos Não pensou Sempre andou Pro bar Você me mandou E agora tá querendo Que eu volto Voltar pra onde, amor? Voltar pra onde, amor? Falou que não mais me queria E o saudade eu matei com as frias Eita, gente! Agora, o Arlon Sua voz parece muito A voz do Eduardo Costa Eu tava até vendo ali Também uns outros vídeos Eu fiquei impressionada Você força pra sua voz Parecer com a dele? É natural? Como que é isso? Rapaz, eu não forço nada Na realidade é natural mesmo Acho que o tipo de voz, né? Muito tempo de estrada Antes do Eduardo Já falava também Que eu tinha um tipo Parecido com o Zezé Essas coisas aí Acho que é de sertanejo mesmo, né? E quando você chega nos lugares? Todo mundo fala? Muita gente Muita gente fala mesmo Que eu ia parecer com o Eduardo E eu... Pra mim é um privilégio Porque parecer com o Astro Já mundial Um pouco Já é bom pra mim E até esse estilo Mais apaixonado De música, né? É, o estilo apaixonado Meu estilo próprio Sempre fui apaixonado mesmo, né? No sertanejo Você é uma pessoa apaixonada? Sempre fui Fui apaixonado Pela música Por tudo Pela família que eu tenho Um beijo pra minha mulher Meu filho Tamo junto sempre Eu ia até perguntar isso Na hora de cantar ali, né? Porque a gente vê Essas músicas apaixonadas Tem que ter uma inspiração Na hora de cantar Se tiver sofrendo Se tiver apaixonado Muda o jeito de cantar Ou é tudo igual sempre? Você acha que inspira Quando você tá apaixonado Muito apaixonado pela vida? É Cantar música apaixonada É porque na verdade Eu já sou apaixonado mesmo Cantar música romântica É tudo que eu sei da vida mesmo Não é só música esse quadro, não É música e comida também Eu quero saber Se você manja ali do negócio Você sabe cozinhar bem? É, com certeza Esse prato que eu vou fazer hoje pra vocês Vai ficar top Mocotó de boi Olha, vai ser um caldo maravilhoso Vamos sair aqui Todo mundo cheio E hoje tem ajuda Pra bem do meu amigo Parceiro Compositor Vini Xavier Que manja mais do que eu Desse mocotó Vocês tão vendo ali, gente O Vino já tá adiantando as coisas Ele já tá fazendo Um churrasco também Tem ajuda dos universitários aqui No dia a dia Você cozinha, Arlon? Sim Cozinha? Sim, cara Ah, bacana A mulher trabalha Eu fico em casa cuidando do almoço Então bora lá, gente Vou ali conversar com o Vino também Ver o que eles já estão adiantando aqui pra gente Porque o cheiro já tá gostoso, viu? Ô, Vino Você e o Arlon estão sempre juntos Você que compõe as músicas dele, né? É, a gente estamos aí nessa luta Nessa caminhada Sempre aí escrevendo aí Fazendo músicas novas E estamos aí nessa luta E a cozinha no dia a dia Fica com algum de vocês ou não? Costumam mais comer fora? Olha, a gente sempre faz um pouco de tudo, né? A gente come fora, faz em casa E estamos aí Gente, tá um cheiro maravilhoso Aqui você já tá adiantando um churrasquinho Tem o que aqui? É, a gente tem linguiça Tem linguiça, né? De frango Uma picanhazinha Gente Vamos passar ruim hoje aqui não E o mocotó Cadê o mocotó, gente? Pois é, tá aqui a panela do fogo Começando a preparar, né? Já tá aqui, olha No início O barulho, inclusive Do fogo a lenha mesmo, né? Quando a gente coloca assim Gente, tá um cheiro maravilhoso Agora, antes de começar a preparar Passem a receita aqui Pro pessoal de casa Quem quiser fazer Esse mocotó Vai precisar do quê? De quantidade Vai precisar do quê? Depende da quantidade Que a pessoa É querer fazer, certo? Que você vai pegar Tipo um quilo, dois quilos Você vai precisar de alho De tomate Pimentão Pra dar o saborzinho Pimentão vermelho Pimentão amarelo E o cheiro verde É o tempero final Vai dar a incrementadazinha, né? Já tá tudo cortado Como é que vocês vão preparar aqui agora, meninos? Eita, vamos ali então Vamos ali, gente Mostrar pra vocês Bora, bora Vem cá A música pra cortar a cebola Vocês homens, mulheres Que fazem comida em casa Porque hoje em dia Não existe sexo pra fazer comida, né? Olha Essa aqui Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração O tempero já tá aqui pronto Já tá tudo cortadinho Já tá com sal e tudo Os meninos já jogaram óleo ali na panela É com vocês, meninos E aí? Aqui vamos jogar lá Pra dar uma refogadinha De dois minutinhos, né? A gente colocou aqui o arisco Porque não tem outro sal Estamos na roça Mas se ele manda o sal que quiseres, né? Vamos botar aqui Pra dar uma refogadinha, né? Bem cara de roça mesmo Que delícia É isso que eu ia falar Tá aí o segredo, homem Cozinhe pras mulheres Elas vão voltar pra vocês É isso aí, é o segredo Aí agora aqui vai dar uma refogadinha E já vem o mocotó, é? Já vem o mocotó em seguida Eita gente, cheiro tá gostoso Tá gostoso, cheiro Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Temer-se na cama Provoca loucuras Agora pode jogar aí Pode jogar o mocotózinho aí, viu? Aí agora é só fritar o mocotó, é isso? Isso, aí depois vem a água fervente Vou rodando a cidade Sufocando a saudade Que ficou em mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Turma toda reunida aqui Agora chegou a hora da verdade Vamos nessa que o almoço aqui tá bonito Tem carne, tem mocotó, tem arrozinho, saladinho ali Vamos provar esse negócio? Simbora! Então bora lá! É nóis! Chegou a hora de provar Vamos lá, hein, Arlon? O que será? Será que deu bom? Acho que deu bom, com certeza O menino que me ajudou é bom também na cozinha Hum, tá delicioso Quando essas matérias eu nem respiro No final, ó, só como, como, como Agradeço aí a toda a equipe O Arlon, querido, obrigada, viu? Por ter feito essa receita pra gente Eu amo o mocotó também, gente Depois você pode aproveitar Quem sabe sai um caldinho no fim da noite, né? Obrigada aí, que delícia! E com essa receita maravilhosa Que eu espero que você faça E mande a fotinho pra gente A gente encerra o Agro Record deste domingo Muito obrigada pela sua companhia, viu? A gente volta a se encontrar no próximo domingo Se Deus quiser, uma excelente semana Tchau! Tchau! Tchau!